E uma mãe de 27 anos, segundo a polícia, ataca a filha de 9 meses de idade em São Bernardo do Campo. Acompanhe comigo. Jéssica Silva, de 27 anos, estava no apartamento junto com o cunhado e as duas filhas. A mulher teria tido um surto e atacou a filha de 9 meses com uma faca. Depois, Jéssica foi pra cima da segunda criança. O cunhado, que é haitiano, viu a cena e tentou impedir. Os dois começaram a brigar até que Jéssica fosse imobilizada. Vizinhos que ouviram a gritaria chamaram a polícia. Quando a polícia e o resgate chegaram, Iviala Silvia Chalmete já estava morta. O cunhado haitiano e a filha mais velha de Jéssica foram socorridos e trazidos para este hospital. A mãe atacou o bebê em um dos apartamentos do 12º andar deste prédio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A perícia da polícia civil esteve aqui no condomínio, onde o crime aconteceu, para recolher provas. Jéssica foi presa em flagrante e levada para a delegacia. Ela teria dito aos policiais que tem problemas psiquiátricos e toma remédios controlados. Na manhã desta terça-feira, segundo o porteiro, ninguém estava no apartamento. A mulher é casada com um médico haitiano que atua no Brasil. Ele não estava no apartamento na hora do crime. O caso foi registrado como flagrante de homicídio qualificado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.